Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês e hoje eu vou só finalizar, esclarecer melhor o que eu falei ontem no vídeo da questão do mercado envios e dar uma informação adicional desagradável pra gente então como sabem eu tenho o alô canal aqui da loja, tenho o e-commerce da Max e mando bypass o Brasil inteiro então, o que aconteceu? O mercado envios acabou pra mercadoria grande então, já tínhamos o problema do frete pro nordeste agora, entrou adicional dos correios do envio de mercadorias maiores só que agora os correios quadriplicou o custo então, como vocês viram ontem, pulou de 20 pra 80 muito bem até aí, o mercado de envios acabou pro site só que pra nós, usuários em envio padrão você, pessoa física ou eu, pessoa jurídica que tem que mandar mercadoria vai pagar os 80 reais do mesmo jeito ou seja, ferrou então, aviso vocês mercadorias acima de 70 centímetros quadrangular ou retangular não pode ser mercadoria cilíndrica vai pagar o valor a mais ou seja, vamos supor um frete de um produto X que passa da medida deu 60 reais de envio mais 80 desse adicional motivo desse adicional que a gerente me explicou aqui da agência excesso de... tá muito funcionário trabalhando em cima da... que eles falam lá da triagem então, muita gente trabalhando em cima da triagem sobrecarregando o sistema deles e etc porque antes era automatizado e aí aumentou os custos então, já viu não vou falar muita coisa aqui porque no meu canal não é disso mas deixem seus comentários opinando sobre o assunto e aí só vim avisar vocês porque agora lamentavelmente acabou pra gente né? assim, quem tem e-commerce vai ter que dar... vai ter que rebolar que nem eu vou ter que rebolar pra poder fazer aí o cambalacho de envio de mercadoria então agora daqui pra frente eu vou mandar tudo por transportadora que for mercadoria maior porque infelizmente o correio esquece né? então compartilhe o vídeo com seus amigos divulguem essa notificação que é muito importante pra todo mundo pra quem tem comércio pra quem depende da internet pra quem faz envio né? pra poder aí dar essa notícia lamentável que nós estamos passando obrigado a todos Max Bike São Paulo a sua bike shop na internet que é muito importante que é muito importante que é muito importante que é muito importante e é muito importante e é muito importante e é muito importante